O que é trabalho escravo? Professora, na contemporaneidade, o que é trabalho escravo? De acordo com o artigo 149 do Código Penal Brasileiro, são elementos que caracterizam o trabalho análogo ao de escravo. Quais são? Condições degradantes de trabalho, incompatíveis com a dignidade humana, caracterizadas pela violação de direitos fundamentais que colocam em risco a saúde e a vida do trabalhador. Jornada exaustiva, em que o trabalhador é submetido a esforço excessivo ou sobrecarga de trabalho, que acarreta danos à saúde ou risco de vida. E trabalho forçado, que é aquele que mantém a pessoa no serviço através de fraudes, isolamento geográfico, ou ameaças e violências físicas e psicológicas. E servidão por dívida. Fazer o trabalhador contrair legalmente um débito e prendê-lo a ele. Esses elementos, eles podem tanto vir juntos quanto isoladamente. Então, qualquer um desses elementos caracteriza, segundo o Código Penal Brasileiro, caracteriza esse trabalho que é análogo ao trabalho escravo. E nós sabemos de algumas experiências recentes aqui no Brasil, em Portugal, onde pessoas são submetidas a esses constrangimentos. Isso acontece, alguns desses, por exemplo, acontecem com os trabalhadores do corte da cana. Sobretudo, essa questão de contrair um débito. Às vezes, ele já vai devendo o transporte ou para deixar algum dinheiro para a família. Então, ele já tem uma dívida e, por conta dessa dívida, ele se submete a condições de trabalho indignas. É o que acontece também em algumas confecções. Eu não sei se vocês viram, aqui no Brasil, teve uma situação dessas, vocês devem conhecer a Zara, que é uma confecção que existe na Europa toda e existe aqui no Brasil, pelo menos nas grandes cidades. E a Zara teve uma experiência dessa natureza, de estar utilizando trabalho, que nós podemos chamar de trabalho escravo. Então, isso tem sido feito, sobretudo, com trabalhadores imigrantes, no caso bolivianos, que vêm para o Brasil, que vêm numa situação de extrema pobreza. E essas pessoas são colocadas em lugares onde, às vezes, sempre são lugares de difícil acesso para fiscalização. Primeiro que a gente sabe que o número de fiscais é sempre insuficiente para dar conta de todas as ilegalidades, de todas as fraudes, de que os empresários são capazes. Então, acontece, por exemplo, com o pessoal que trabalha na produção de carvão no Mato Grosso do Sul. Geralmente, são lugares de difícil acesso e quase nunca aparece um fiscal para ver aquela situação. Mas, bem, há registros, uma vez ou outra, se tem um registro de que um empresário vai pagar uma multa ou que vai resolver aquela situação daqueles trabalhadores. Mas, até que isso aconteça, muitos trabalhadores já foram duramente penalizados. É um absurdo, né, a essa altura do desenvolvimento. Mas, paradoxalmente, à medida em que o capitalismo vai se desenvolvendo, a sua capacidade de acumular vai ficando menor. E, para suprir essa incapacidade, porque, afinal de contas, o fim capitalista é acumular indefinidamente. Então, se o estágio atual de desenvolvimento já não garante as mesmas taxas de acumulação, é evidente que o outro lado, porque o capital é uma relação, ele só existe nessa relação, capital e trabalho, é evidente que o termo fraco da relação é o trabalho. E que esse termo fraco, ele vai ser penalizado das mais diferentes formas. Então, infelizmente, nós ainda temos experiências dessa natureza que precisam ser denunciadas.